Bem, gente, voltando aqui com questões de progressão aritmética. Dada a PA, 5, 8, determine a soma de seus quatro primeiros termos. Para a gente calcular a soma finita, a gente tem que fazer o A1 mais o AN, que é o último termo, vezes N sobre 2. Então, a gente tem que calcular quem é o quarto termo. Para calcular o quarto termo, a gente vai usar o primeiro termo mais N menos 1, 4 menos 1, vezes a razão. A razão aqui é 3. Então, o quarto termo vai ser o A1, que é 5, mais 4 menos 1, vai dar 3, e 3 vezes 3, que é 9. Então, o A4 é 5 mais 9, e 5 mais 9 é igual a 14. Esse aí é o décimo quarto termo. Dessa progressão aritmética, que é o último termo. Então, a gente tem como calcular a soma desses termos. Vai fazer o A1, que é 5, mais o A4, que é 14, vezes o número de termos, que é 4, sobre 2. A soma, então, vai ser 19 vezes 4, sobre 2. 19 vezes 4, sobre 2, vai ser igual a 38. Então, a soma desses termos vai ser igual a 38. Ou seja, 5 mais 8, mais 11, mais 14. Isso tudinho aqui vai dar justamente o valor 38. Na questão seguinte, a gente tem aqui uma PA, que tem 12 termos, N igual a 12. O A1 vale menos 8, e o A12 vale 36. Então, o N vale 12, o A1 vale menos 8, o A12, que é o AN, o último termo, é 36. Quer saber quem é a razão R? Então, aqui, a gente vai ter o termo geral, o A12 é igual a 1, mais N menos 1, vezes a razão. Substituindo aqui o A12, que é o último termo, por 36, vai ser igual a 36, igual a menos 8, mais 12 menos 1, vezes a razão. 36 será igual a menos 8, mais 12 menos 1, vai dar 11. 11 vai multiplicar a razão. Esse 38 vai passar aqui somando, então vai ficar 36 mais 8, igual a 11, é. 36 mais 8, esse valor aqui é 44. 44 é igual a 11, é. Logo, o valor da razão vai ser igual a 44 sobre 11, e 44 sobre 11 é igual a, eita, 3. 3 não, né? Vou apagar aqui. Vai dar 4, né? Fazer 1 igual a 4. Questão bem tranquila aqui. Questão bem tranquila, né? Progressão aritmética, razão, primeiro termo, último termo. A gente volta numa próxima, trazendo outras questões, né? Progressão aritmética, progressão geométrica. E até lá. Vamos 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 lá.